E dá um piscar de olhos, olha, já são 18 anos, o Mazzaropi jogava no gol do Vasco da Gama. Tá aí numa das suas grandes defesas, lembrando o grande arqueiro do Flamengo. Ao perceber a velocidade com que a vida passa, parei pra viver, né Mazzaropi? Outra defesa no chute de Zico, Mazzaropi cai certinho no lance e defende duas bolas espetaculares. Daí a repetição do lance pra você, ele pega a primeira bola, na segunda tentativa de Cláudio Adão, ele vai buscar a bola nos pés. E o Flamengo perde grande oportunidade. Dá uma olhada nesse chute agora do Toninho, você lembra dele, a bola é desviada e é no cantinho de pontinha de dedo, Mazzaropi joga pra fora. A bola é na gaveta. Tigre concessionária Chevrolet, Rodolfanato 411, olha o Zico batendo, olha de novo o Mazzaropi pegando. Na Tigre, você fala com o Gilmar e leva o seu carro zero ousado nas melhores condições.